O Tunir foi na casa dele, e o Tunir teve uma época que ele estava vendendo mandioca. Tapioca? Tapioca. Tapioca Lufon. É, mas tapioca Lufon. Até eu fiz propaganda dessa tapioca Lufon. E aí, é mais boa, hein? A tapioca é ótima. É muito boa, porque a gente fazia propaganda, mas ele dava um saco pra gente experimentar. Então, é... Porque tapioca ruim, fat, essa não fat não, essa é boa. Bom, mas então eu fiz, todo mundo fez, o Tunir. Você continua vendendo essa mandioca, essa tapioca? Está nos principais mercados. Está nos principais mercados, o Tunir é o distribuidor. E pra vocês terem uma ideia, isso é fato imédio, porque ele me mostrou o vídeo. Ele vai na casa do Jerry, e diz assim, Jerry, eu quero que você faça um comercial do produto. E não é que está lá, ele tem o vídeo do Jerry. Só vou colocar no YouTube, Jerry Dren e Tapioca Lufon aparece. É isso, bota lá no YouTube, Jerry Tapioca. Pronto, vai aparecer o comercial, que ele faz na casa dele, Jerry, desse produto. Eu não posso falar nada não, porque na minha casa nem fiz o produto. Todo mundo fez, né? Você pediu lá mais quem? Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo fez pro... Você fez. Aguinaldo Timóteo. Bom, enfim, negócio de louco. Louco. Mas enfim, pra mostrar, pra mostrar que garotos propagandas ele conseguiu, hein? Esse produto deve ter disparado. Acorda de louco, hein? Está bem de vida ele, deve estar ganhando uma fortuna, pô. Não, deve ter entrado na sociedade com o produto, porque os melhores garotos propagandas, anunciando a mercadoria, é um negócio de louco. Qual o nome da tapioca? Bom, eu tenho... Não, não sei. Eu vou até animar, pô. Chega. Chega. Quem quiser vai lá no YouTube e vê. Pode me ver também, né? Pode, você. Roberto Canazzo, Tapioca. Roberto Canazzo, Tapioca. Mesma coisa. Então você pega Jerry André de Tapioca, Roberto Canazzo Tapioca. Antônio Carlos Tapioca. Antônio Carlos Tapioca. Aguinaldo Timóteo Tapioca. Tapioca. Lufon. Pronto. É isso. É um absurdo. Ah, gente, mas isso fica pra história. Não é pra ter cinta pra história. Entendeu? Eu acho até que você deveria falar com o menino, com o Marcelo, você tem esse vídeo e vê o que você pode fazer. Entendeu? Bom, dito isso... Doce, doce amor, onde tens andado, diga... Sou o Jerry Adriani, mas hoje eu não vim aqui pra cantar nem Doce, Doce Amor, nem outra coisa. Eu vim aqui pra falar dessa tapioca, que é uma delícia. Tapioca Lufon. Eu provei, adorei. Minha família provou, adorou. E eu quero indicar pra você essa delícia. Você não pode ficar fora dessa, hein? Um grande abraço, amigos. Tudo de bom. Ó, não se esqueça não. Tapioca Lufon. Tchau. 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 Tchau.